Preservar a natureza por meio do desenvolvimento econômico sustentável. Esta é a meta com a transferência para o setor privado da gestão de sete parques nacionais de conservação ambiental. São eles, Chapada dos Veadeiros em Goiás, Pau Brasil na Bahia, Lençóis Maranhenses no Maranhão, Jericoacoara no Ceará, Caparaó na divisa de Minas Gerais e Espírito Santo, Serra da Bodoquena no Mato Grosso do Sul e Itatiaia, que se estende por Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Os grupos privados vão administrar os parques por um período que varia de 15 a 20 anos. Estão previstos mais de 81 milhões de reais de investimentos. Já a arrecadação com a exploração de serviços deve ultrapassar 930 milhões de reais, sendo que parte desses recursos vai ser reinvestida na conservação das próprias unidades. Se nós temos a presença da atividade turista e os serviços e as concessões de serviços dentro dessas unidades, ajudando a cuidar, ajudando a fiscalizar, fazendo com que as pessoas conheçam o nosso patrimônio natural, que possam visitar os nossos patrimônios naturais, difundir esse valor e esse patrimônio que nós temos, fortalecendo o interesse do brasileiro e de gente de todos os cantos do mundo em favor dessas unidades, não só dos parques, mas de todo e qualquer lugar que tenha apelo natural, como os tantos quantos nós temos pelo território brasileiro. Entre os serviços que devem ser explorados estão alimentação, estacionamento, hospedagem, cobrança de ingressos e atividades turísticas como caminhadas e trilhas para bicicletas. Vencem os grupos que apresentarem os lances mais altos para cada parque a partir de um valor mínimo definido em edital. Qualidade dos serviços, satisfação dos visitantes e conservação dos parques vão ser monitoradas durante os contratos. Mas existem algumas ações que podem ser cobradas e a gente está colocando isso nos nossos editais, que são apoio a processos que são relevantes, como processos de proteção e prevenção a incêndios, então também algumas questões relacionadas ao alojamento de voluntários que trabalham nas unidades de conservação. Em alguns dos nossos editais está previsto um investimento por parte do concessionário na melhoria dos meios de hospedagem para esses voluntários, dos alojamentos que recebem esses voluntários. Fernando Souza é diretor institucional e de sustentabilidade do grupo que faz a gestão do Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as cataratas do Iguaçu no Paraná. Ele diz que desde 1998 até o ano passado, o movimento saltou de 600 mil visitantes por ano para 2 milhões de turistas, além de dinamizar a economia local. Uma concessão que consegue gerar também é justamente a circulação da economia que é gerada. O turismo ecológico sustentável tem esse poder de gerar, inclusive as compras que a gente realiza dentro do Parque Nacional são distribuídas na região porque a gente faz compras locais, a gente contrata a população local para a nossa operação, então acaba sendo positivo para toda a economia regional.